E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos nessa terça-feira aqui no nosso canal Lunação Esoterismo com esse vídeo de mensagens do seu Zé Pilintra, cartas do seu Zé. Então, uma carta, uma mensagem do seu Zé referente ao seu momento de vida, uma situação que de repente faz parte do que está à sua volta e te trazendo uma inspiração ou passando algum cuidado que você precisa tomar, enfim. Qual é o tipo de recado que seu Zé Pilintra tem para você aqui nesse nosso vídeo? Então, oportunidade. Nós temos três cartas na mesa para você escolher uma que vai representar então a mensagem que você vai receber. Carta da esquerda aqui com uma ágata rosa, carta central, uma pedrinha sodalita e aqui na direita a gente tem um quartzo verde. Então, escolhe a sua carta para receber a sua mensagem aqui com a força espiritual de Zé Pilintra. Enquanto você está escolhendo, faz a inscrição aí no canal se você ainda não é um dos nossos inscritos e ativa as notificações para não perder o que tem pela frente. Assim você nos acompanha aqui no dia a dia, tendo sempre diferentes oportunidades de mensagens do Baralho Cigano, do Tarot e algum tema diferente como é o caso desse daqui. E ainda eu tenho lá o meu segundo canal do YouTube somente sobre a espiritualidade. Chama Podcast Espiritualidade. Vídeo de hoje lá do canal. Será que você tem um caminho espiritual? Se você tem dúvida a respeito disso, clica no link aí da descrição para você conferir então esse podcast para você ver o que eu falei a respeito disso lá e para você ver como vai lidar com o assunto de uma forma de repente que seja melhor para você. Então, só clicar aí no link do vídeo, você vai lá para o podcast espiritualidade assim que você terminar esse vídeo aqui, que você ganhar a sua mensagem da carta do seu Zé então, clica no link e vai assistir lá. E aí você pode, claro, também se inscrever lá e acompanhar essa outra parte do meu trabalho no YouTube. Beleza? Temos ainda os nossos cursos online, o link para a escola virtual com os cursos que tem matrículas abertas também está aqui na descrição. É só clicar então que você vai encontrar tudo. O vídeo do canal sobre espiritualidade e o link da escola virtual se você quiser se matricular em um dos nossos cursos. Beleza? Vamos nessa então. Cartas do seu Zé, mensagens do seu Zé. Para você que escolheu ali a carta da esquerda, onde nós temos a Agatha Rosa. É a sua primeira carta. A gente está com o seu Zé Pilintra, com a imagem aqui em primeiro plano para nos passar essa força espiritual. Vamos ver qual é a comunicação que surge aqui para você. Veio com a Rainha de Espadas, que vai mostrar que nesse momento da sua vida você está precisando ter o cuidado com mentiras, intrigas, conspirações, falsidades. De repente, o que isso significa? Que pode ter alguém sendo falso com você. Então, é para abrir mais os olhos, é para não confiar em qualquer pessoa, é para não entrar de cabeça numa ideia com a qual, de repente, você tenha um envolvimento emocional para que você não sofra, de repente, uma apunhalada aí. Cuidado, então, com mentiras, falsidades, intrigas, alguém que vai tramar alguma coisa para você. A gente passa por essas situações na vida. É normal, quer dizer, não deveria ser. Mas a gente acaba se deparando com pessoas que nos colocam nessa. E é claro que a gente pode prevenir. Se você está aqui recebendo uma mensagem do oráculo, então significa que você tem uma arma para se prevenir aí, para se proteger, porque você não vai ceder com tanta facilidade a esse processo. Certo? Então, essa é a mensagem para você. Tomar esse tipo de cuidado. Carta central, agora aqui com a sua Dalita, para você que escolheu aqui, está recebendo um 5 de ouros, que fala sobre surpresas agradáveis, novidades aí que chegam na sua vida. Então, são possibilidades no ar, né? Você pode se deparar com uma nova possibilidade, surge uma novidade aí representando algo que seja agradável para você, né? Quando a gente fala em novidade, tem gente que já se assusta. Aí, meu Deus, eu não quero não. Quero ficar aqui na minha rotina, com tudo acontecendo como eu já sei que vai acontecer. Não estou afim de surpresa, porque vai saber, né? Mas calma. Surpresas agradáveis. Então, coisas boas que podem surgir na sua vida. Esse 5 de ouros está comunicando, tá? Então, isso é legal para você ter mais abertura. Se você for justamente esse tipo de pessoa mais trancada, como eu falei, né? As diferentes situações que, às vezes, o universo nos proporciona, nos coloca no caminho para a gente visualizar e passar a viver algo novo, quem sabe, tá? De repente, vale a pena você se abrir a isso, porque pode representar uma boa experiência para você, tá? Então, novidades, surpresas agradáveis aí no seu caminho é a sua mensagem com esse 5 de ouros, tá? Agora, a carta da direita, para quem escolheu aqui, a gente tem um 6 de copas. E o 6 de copas vai falar para você a respeito de mudanças na sua vida. Mudanças emocionais, tá? Então, de repente, alguma coisa podendo acontecer te causando algum tipo de transformação emocional, mudança de estado emocional, tá? Mudança de vida, de circunstâncias, mudanças como um todo, tá? A gente tem esse conceito para você, como algo que, de repente, pode chegar à sua vida, né? Então, você está, de repente, com adaptação a um tipo de rotina, alguma coisa diferente pode acontecer para a sua vida passar a acontecer de forma diferente, se desenrolar de uma forma diferente, né? Ou mesmo, se você está pensando em promover algum tipo de mudança e está naquela, ah, depois eu faço, não sei se eu faço, depois eu faço, não sei se eu faço, e a vida vai passando e você só fica com isso nos planos e não aplica, então, essa carta pode mostrar para você que é a hora, assim, de dar um passo diferente, tá? De você promover uma mudança, certo? Então, mudanças em geral para a sua vida é o que esse Seis de Copas está comunicando, ok? Então, gente, essas são as nossas mensagens aqui na Força Espiritual de Zé Pilintra, trazendo algo para esse nosso momento de vida, sem direcionamento para afetivo, para financeiro, para isso ou para aquilo. É uma mensagem geral para você acolher e ver como é que isso vai bater aí, né? Como é que flui e como é que você vai poder aproveitar as ideias que você teve a oportunidade de receber conosco nesse vídeo. Fico por aqui, então. Um grande abraço a todos, obrigado pela presença e até o próximo vídeo.